Descobri que eu tenho miopia e estou muito preocupado, afinal, será que miopia tem cura? Assiste esse vídeo que hoje você vai descobrir. Olá, que alegria te receber aqui no meu canal, eu sou Cláudia Delclaro, oftalmologista e criei esse canal especialmente pra você. Pra você que é preocupado com a sua visão, pra você que definitivamente enxergar bem é uma prioridade em sua vida. É aqui que você receberá as melhores respostas. Então se você ainda não é inscrito, não peca tempo, inscreva-se, clique no sininho porque toda semana são 3 vídeos novos pra você. E venha fazer parte da maior e melhor audiência de oftalmo do Brasil. Infelizmente vivemos uma grande pandemia de miopia. Sim, a epidemia de miopia se tornou mundial, atingiu diversos países, porque muito se deve às mudanças de hábito. Por nós estarmos muito tempo na frente do celular, do computador, as crianças já começam a ter esse hábito lá muito cedo, desde que nascem. Praticamente os pais já tem o hábito de dar um tablet, uma coisa pra criança ficar assistindo um desenhinho. Então isso realmente impactou. Nunca se falou tanto de miopia quanto antes. Tanto que a Organização Mundial da Saúde elegeu a miopia como uma das suas 5 prioridades e a inseriu para um programa global de prevenção a cegueira evitável. Então realmente o assunto é muito sério. Mas aí você pode me dizer, ah doutora, mas por que? Por que isso? Por que tanta preocupação com a miopia não é simplesmente um problema de grau, de óculos? Qual é o motivo da Organização Mundial da Saúde estar se preocupando com isso? Porque o seguinte, a miopia em graus baixos, tudo bem, ela é realmente um problema de óculos qualquer e você vai corrigir com os óculos, com as lentes, pode fazer cirurgia e vai ficar tudo bem. Agora, esta miopia com graus mais elevados, principalmente acima de 6, que nós já consideramos alta miopia, ela sim pode trazer outras complicações, ela pode levar à cegueira. Ela pode propiciar doenças como glaucoma, antecipar o aparecimento de catarata, causar problemas na retina, fragilidades na retina, descolamento de retina, membranas neovasculares, atrofia da retina. Então tudo isso faz com que tenhamos uma preocupação muito grande com esse assunto. E se você já gostou destas informações, o que que você faz? Já vai me deixando muito, mais e muito like e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te responder. Afinal, a miopia tem cura ou não tem? Mas vamos começar do começo. Você lembra o que é a miopia? Miopia, por definição, é quando nós temos um aumento do diâmetro antero-posterior do olho, desta distância aqui. Então o olho é mais alongado, seja realmente por aumento desta distância do diâmetro antero-posterior do olho, ou seja porque a córnea é muito encurvada. E aí o que que acontece? A luz entra pelo olho através da córnea, ela sofre refração aqui, ela sofre refração no cristalino, mas como o olho é muito alongado, a imagem se forma antes da retina. Por isso que as pessoas miopes, elas têm uma dificuldade de visualização dos objetos à distância e têm facilidade com os objetos próximos. Dependendo do grau, o miopia, ele puxa um pouquinho mais para perto e ele vai conseguir enxergar bem de perto, mas de longe ele vai ter dificuldade. O que que vai acontecer? O olho ainda está em formação de um bebê, de uma criança, e ele ficar horas e horas e horas, dias, semanas, meses, anos olhando para perto, vai fazer com que o olho se alongue um pouco mais do que o normal. E aí mesmo aquelas pessoas que não têm a miopia como fator genético, porque ela é uma doença genética, então mesmo pessoas que não têm casos na família de miopia, acabaram desenvolvendo a miopia por esse fator ambiental. Outro fator que é importante também, fora a exposição, que isso já está comprovado, fora a exposição do perto por muito tempo, é o fato das crianças ali em 2020 com isolamento social não terem saído muito de casa, terem ficado com atividades mais restritas, não saíam ao ar livre, não brincavam ao ar livre. Isso também propiciou este aumento da miopia. Mas hoje, diante de tudo isso, diante desta comprovação científica, já que nós temos da influência desses fatores ambientais no surgimento da miopia, nós fazemos algumas atitudes para que o grau não aumente. Você lembra que eu falei, o perigo é se o grau for alto. Então, eu tenho feito muito isso em crianças e adolescentes, até o início da idade adulta funciona muito bem a utilização de um colírio, que você vai usar de uma maneira contínua, todos os dias antes de dormir, e esse colírio, os estudos mostram que ele reduz o aumento da miopia em até 50% ao longo de um ano. Funciona super bem, então vale a pena usar para não ter esse aumento. Outras medidas que eu oriento é fazer, toda criança e adolescente deve fazer atividades externas pelo menos uma hora ao dia, e os pais devem restringir o uso do celular, crianças de até 3 anos nem devem ter contato, e após isso elas podem ficar até no máximo 2 horas por dia olhando para perto. Tudo que você puder, você vai espelhar na televisão. Por exemplo, não vai deixar uma criança assistir um desenho de uma hora na frente de um tablet. Não vai deixar um jovem assistir uma série ali por horas com o celular, com o tablet, com o computador, não. Coloca tudo na televisão, que se você olha para longe não tem problema. Agora você me pergunta, ai que legal doutora, muito interessante, mas afinal a miopia tem cura ou não tem? Bom, depende, sim e não. A miopia, ela pode ter cura o grau. O grau eu posso fazer a correção com a cirurgia laser, que já é indicada após os 21 anos, desde que o grau esteja estável por pelo menos um ano, e esse grau vai realmente desaparecer, ou através de outras técnicas cirúrgicas, que são as lentes fássicas, ou mesmo a lente de substituição do cristalino, que pode ser feita mesmo em pessoas que não tem catarata, ou em pessoas que já tem catarata. É a troca do cristalino, que vai definitivamente curar o grau da miopia. Agora, se você tem mais de 6 graus, 5,5, 6 graus, você continua tendo que ter os cuidados de um automilpe. Quais são esses cuidados? Fazer consulta, pelo menos uma vez por ano, consultar um especialista em retina, um retinólogo, para fazer este mapeamento de retina, e verificar se você não tem fragilidades na retina, porque a alteração anatômica desse alongamento do olho, ela vai continuar. Entende? Então, a grande preocupação aqui, é não dizer que você vai ter uma cura, para você esquecer do problema. Você vai ter uma cura do seu grau, mas você tem que continuar cuidando, no aspecto dessas complicações, dessas outras doenças, que podem coexistir com a miopia. Ficou claro isso para você? Se você ficou com mais alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, você sabe, eu adoro interagir com você. E compartilhe agora mesmo, esse vídeo, com essas informações tão importantes, para pessoas que você conheça, que tem filhos pequenos, que tem filhos que descobriram a miopia, ou mesmo para alguém que já seja miope. Um grande beijo, e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, não vai embora não, continua navegando aqui no Claudia Flix.